Música Que sapatinho limpo e engraxado Que tentação brilhantina risco bem marcado Que figurão vem daí partir a louça toda Que hoje vou deixar-te com a cabeça à roda Vai dar tudo certo, vem sentir de perto o som do jazz Mais um povo e uma trompeta rasa Ao som do jazz Vem mais perto, vou deixar-te em braça Ao som do jazz Eu sou de ninguém Eu só serei o pai do sol Do jazz 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 Do jazz